Fala galerinha, bem-vindo ao canal Abelinho Fera, se você não me conhece eu sou a Bárbara e tô começando um vídeo aqui pra vocês, por enquanto sem o Victor, mas daqui a pouco eu vou encontrar com ele e já deixe seu like e bora começar o vídeo Tô indo lá na clínica Derma Place, vou deixar aqui o endereço pra vocês, é aqui na região de contagem e eu vou fazer alguns procedimentos lá hoje, vou fazer uma limpeza de pele, vou colocar uns cílios e o Victor também vai fazer a limpeza de pele, então é isso mesmo, eu vou mostrar tudo pra vocês aqui então fiquem ligadinhas aí, que eu vou mostrar tudo de pertinho pra vocês Já estou indo aqui, acordei, fiz meu aeróbico em jejum, 5km Voltei, tomei café da manhã, tomei banho e agora estou me vindo lá pra casa da estética depois a gente vai encontrar com os raízes e fazer a avaliação física pra sair no canal do Victor Gente, eu tô aqui com a Milena, eu vou fazer uma extensão de cílios Eu uso lento de contato, como que é? Melhor eu tirar a lente, fazer sem a lente? Não, a lente não tem nenhum problema porque eu não tenho tanto contato com os olhos em si Eu encosto só nos cílios, não tenho contato com a álpebra, então é tranquilo Agora a... vai maquiada, né? Vai ter que tirar a maquiagem Bom, tem que tirar Então tá, então vamos lá fazer, vou mostrar pra vocês de pertinho e depois eu mostro como fica Gente, já tô aqui de toquinha preparada pra começar E a gente decidiu fazer um volume, que tinha um volume russo Isso, a gente vai fazer o volume russo, só que vai fazer um volume moderado Pra que não fique tão cheio Que aí não vai ficar tão cheio, vai ficar com o aspecto mais natural Música 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 Esse é bem harmônico, não fiz demais, mas também... Música Ó, ó Tá bonito? Música Esse que vai ficar com o cílios Não é? Música Música Esse aqui é o salgãozinho, você vai lavar ele uma vez ao dia, e vem junto com a escovinha pra você também escovar o cílios Pode ser antes de dormir? Pode sim, o que você achar melhor. Ah, tá. Beleza. Ah, e um kitzinho tanto fofinho. Gente, cílios pronto. Fiquei em uma rasa agora. Ficou pensando no cílio de boneco, que igual ela falou. Agora a gente vai... O Vitor já chegou e a gente vai lá. Vou filmar um pouquinho pra vocês da limpeza de pele. E agora a gente vai lá na limpeza de pele. Dá um oi pra galera aí. Agora cabe. Oi. Vamos lá? Vamos lá. Não repara no meu cabelo não, tá? Pra ficar caralho. Tem que tirar tudo, né? Tênis e tal. Não, se não quiser tirar o tênis, não precisa ser não. Tem, tem uma cobertinha. Tá preparado? Isso aqui vai me deixar mais bonito, não? Com certeza. Será? Faz milagre isso aí? Nossa, eu tenho um cravo no meio da testa aqui, que eu nunca consigo espremer. Mas dói não? Me incomoda um pouquinho, né? A limpeza não incomoda um pouquinho, é que dói. Pelo menos vai ficar bonito. E é uma vez no meio só também, né? A limpeza de pele, sim. Viu? Não, então, Bárbara, não pode ficar estourando as espinhas do Vitor, tá? Quando eu te falo é porque... Aqui, ó. Nossa, o profissional confirmou. Tá? Tá? Uhum. Olha só que gracinha que tá o Vitinho. Igual a pele que eu habito. Bala pra fora aqui, ó. Enquanto o Vitor tá ali fazendo a sua máscara, tô aqui apreciando meus cílios que tá tão lindo. Eu não sei. Gouve um nariz. Hum, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Já, eu não sei. Eu não sei. Um cantinho assim geralmente tem mais, né? Nossa, tá ótimo, né? Mundo, você tá com muito. Tá tranquilo. Você deseja ir dar parado aqui, tá? Não. Vambora. Vai, sabe? Tá acabando esse olho. Vai tá chorando. Não, esse olho aqui bugou. Tá de boa aqui, velho. Só doeu no nariz, né? É, no nariz doeu. Mas tá saindo bem menos do que eu pensei que ia sair. Você tá cuidando bem agora, né? Da pele. Mais ou menos. Passando sabãozinho de manhã. Passando tônico. Às vezes eu esqueço. Mas você tá cuidando. Antes eu não cuidava, tá? É. Tá melhor que... Eu nem tinha protetor. Então. A mesma função da... Alta frequência, tá? É o nome de batericida controla a questão de oleosidade, tá? Que as bactérias residual podem provocar na pele. Isso que tá bom, tá tipo uma massagem. Acalma. Oi, gente. Esse foi o vídeo de hoje. É... Não deu tempo de eu fazer a limpeza de pele também. Porque a gente já tava marcado com o Isaías. Da avaliação física. Que inclusive saiu no canal do Victor. Se você quiser acompanhar o meu projeto. Essa é a minha avaliação física completa. Então, é isso aí. Depois eu vou marcar a minha limpeza de pele pra mim. Mas aí eu já tinha feito cílios. E ele fez a limpeza de pele. Então foi tudo show, show. Então é isso. Foi esse vídeo de hoje. Obrigada por assistindo até aqui. Deixa aquele like se você ainda não deixou. Deixa aqui nos comentários qual vídeo você quer que a gente grave. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto